Amigo, você que gosta de pescar, taraíra, taraíra, né? Vai na casa de pesca e compra uma linha de aço dessas aqui, ó. E põe, corta 40cm, pega o anzol, tamanho médio pra mais, porque pra taraíra tem que ser anzol grande. Divide o pedacinho de nylon, de aço, no meio, pra fazer o empate. Mas fica o empate, meu amigo, de luxo, ó. Pega assim, ó, você põe a mão no meio e você gira somente o anzol, ó. Vai rodeando, 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 até terminar. Então, meu amigo, quando o peixe morder aqui, ele vai pegar e morder a linha. Esse dia, meu amigo, eu fui pescar ali, uma taraíra mordeu o meu anzol ali, puxou, mas foi só puxar e atorou a linha na hora. Não sei que tamanho que era, mas com certeza não era pequena. E foi embora, levou a minha linha, levou o meu anzol embora. Então, meu amigo, é assim que funciona. O empate de luxo, meu amigo. O peixe vai morder, meu amigo, não vai conseguir sair. Entendeu? Então, ó, aí você tem 40cm. Então, dividido no meio, vai dar 20cm. E o peixe, mais ou menos, ele vai morder até aqui, ó. Mas daqui pra frente, daqui que sobra, é pra te amarrar na linha a parte de cima, o pedacinho de cima. E aí vai ficar um espacozinho ainda sobrando. Essa é a dica de hoje, meu amigo. Como fazer o melhor empate com linha de nylon. Valeu por ter assistido. E até depois! Pois! E aí E aí